Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Souto e esse é o meu canal. E no vídeo de hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Você presente? Oi, eu sou a Fernanda, tenho 9 anos. Minha irmã Fernanda, a gente veio então reproduzir mais um vídeo que a gente já postou aqui no canal, que é fazendo um branquinho, dessa vez um pouco diferente da outra vez era no micro-ondas, agora a gente vai fazer na panela e com outro ingrediente um pouquinho, né, diferente aí. Preparada? Preparada. Então vamos lá. A gente não tem um canal de culinária, né Fernanda? É. E nem temos nenhum curso sobre isso, né? Não, nem quero ter. Não quer ter. Mas a gente gosta de fazer coisa diferente, né? Sim. Então hoje a gente vai fazer um branquinho com leite em pó. A gente vai precisar de uma caixa de leite condensado, uma colher de margarina e leite em pó. Enquanto eu tô aqui no fogão, né, mexendo, como ela é criança, né, não pode brincar com fogo e nem mexer com fogo, então ela vai conversar um pouquinho com vocês. Vamos lá. Tô. Bom, como a minha irmã disse, eu não posso mexer no fogo, mas eu queria muito mexer, né, mas não posso. E eu tô vendo aqui que tá muito, tá ficando muito gostoso, hein? Ih, quero comer daqui a pouco, fica pronto. O ano que você tá na escola, fala um pouquinho. Bom, eu tô no quarto ano, se Deus quiser eu vou pro quinto. Tá meio difícil, né, agora na pandemia fazer os trabalhos escolares, fazer os temas, porque sem a explicação da professora fica meio difícil. Mas mesmo a gente fica tentando. E o que que tu tem feito em casa, na outra pandemia? Ah, eu tenho desenhado, pintado, tenho ajudado minha mãe nas tarefas. E essa minha irmãzinha também tá ajudando. E, ah, eu tô vendo a minha série preferida. Qual é a tua série preferida? The Thunderbirds, quer dizer, Kid Danger. Hum? Kid Danger. Que tava dando ele ali na TV. E eu tenho feito os temas. E o teu canal no YouTube? Ah, agora o meu canal no YouTube tem. E, ah, a gente vai fazer mais pra frente, mas agora não. Conta pra eles o que que tu gosta de fazer. Eu gosto de desenhar, de pintar, gosto de jogar, também gosto de fazer meus temas. E tu já pensa em alguma profissão quando tu for adulto? Hum, eu queria muito ter minha loja de pulseiras. De todo tipo, de borrachinha, de pérola, de todo tipo. Por que que tu não mostra as tuas pulseiras no cartelho? Tá bom, vem comigo. Chegando em meu quarto. Não ligue pra bagunça. Ai, meu Deus. Vamos pegar aqui. Bom, mesmo não vendendo, eu faço também as minhas pulseiras, ó. Pra ter mais alguma coisa pra fazer, né? Ó. Tem essa daqui que eu fiz recentemente. E ela... Todas tem um tipo diferente, ó. Tem essa daqui. Também tem essa daqui, ó. Que tem uma pérolazinha. Foca. Foi. Também tem as normais. Pera aí. Também tem o vendo anéis. Essa pan... Depois dessa pandemia eu vou ter bastante coisa pra vender. É... Tem essas daqui normalzinhas. Eu sempre gosto de fazer cada uma diferente. A minha preferida é essa. Ou essa. Ai, não sei. Opa. E eu também gosto muito dessa daqui, ó. Eu acho ela muito bonita. E tem várias aqui. Também tem essa daqui, ó. Amarela com branco. E depois dessa pandemia, essas daqui, ó. Eu vou vender por R$2,50. Ou R$3. Depende de quantas pessoas vão comprar. O anelzinho eu acho que vai ser R$1,00. Porque é do tipo... Da pulseira. Esse daqui vai ser R$2,00. E esse daqui R$1,50. Parece que é muito... Parece que é muito... Peraí que a minha mãe... Minha mãe tá chamando. Olha como é que tá, ó. Olha! Tá mostrando? Sim. Tá vendo que ele tá borbulhando? Tá soltando bem. Tá soltando bem. E o cheirinho tá bem gostoso. Isso aí. Agora a gente vai colocar um pouquinho do... Do leite em pó. Aham. Eu desliguei o fogo. Agora a gente coloca um pouquinho do leite em pó. Adoro leite em pó. Principalmente o açaí. Fica tão gostoso. Ah, é. E aí, você tá mostrando o que você é? Sim. Aham. E... Contou o que tu fez também durante o... Aí, uma atividade da escola. Tu fez um vídeo fazendo uma omelete? Ah! Não contei, mas... Quando eu tava... É que na escola, eu tenho uma professora que pede pra gente fazer atividade de produções interativas. E uma dessas atividades era a gente fazendo uma receita. E eu acho que fui a única que fiz esse vídeo. Porque não era obrigatório, mas... Era uma atividade. Eu fui a única que fiz e eu fiz uma omelete. Ficou muito gostoso. E aí, você não vai ensinar pro pessoal essa omelete? Mais pra frente. A gente pode fazer um dia se o pessoal quiser uma omelete aqui, né? Sim. A gente tá fazendo um brigadeiro. A gente pode fazer outras receitas. Eu só se inscrever no canal, se comentar... Se inscreva no canal da manhinha, deixe seu like e acompanhe todos os vídeos. E deixe um comentário. E deixe seu comentário. E tu assiste o meu canal? Claro que eu assisto. Agora, recentemente, eu tenho visto mais. Tô vendo... Eu maratonei todos os vídeos. Tá certo. É isso aí. Vou mostrar esse brigadeiro. Agora lá. Pode mostrar. Agora a gente vai mexer ele até ele parar de borbulhar. E aí a gente vai deixar ele esfriar, né? Sim. E aí, mais tarde, a gente mostra como é que ele ficou. A gente mostra a Fernanda provando o brigadeiro. Certo? Uhum. Então tá. Bom, gente. Então, agora nós vamos, né? A Fernanda vai degustar o nosso branquinho de... Leite em pó. Ó, ele ficou bem durinho. Pega a tua colher aqui. Eu vou ser que nem aqueles chefes de cozinha do... Masterchef. Tá, Masterchefzinha. Vai. Pega, pega uma colherinha. Resolve. Uhum. E aí? Aprovadíssimo! Fica bom? Uhum. Então tá, gente. É isso aí. Faça a receita em casa. Não consigo parar de comer. É. E aí qual vai ser a próxima? Vamos pensar? É. Né? Então tá, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Se vocês gostaram, dê a Fernanda aqui no canal. Né? É. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau!